Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Como é que está tudo bem? Graças a Deus! E hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo Dessa vez a abertura de caixa, campanha Hiroshima 1 e 2 Então se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a se inscrever se você não for inscrito A deixar seu like, a comentar e a compartilhar para ajudar o nosso canal a crescer E a todos os meus inscritos, um grande beijo, viu? Muito obrigada pelo apoio, por sua presença, por estar sempre aqui Estamos juntos e que Deus abençoe a vida de cada um Então sem mais delongas, vamos para o vídeo! Bom pessoal, essa é a minha caixa É um pedido pequeno, é aqui em Salvador, em fevereiro é carnaval Então as pessoas não ligam muito para comprar E aí, eu coloquei esse pedido, mas não poderia deixar de mostrar para vocês É de cliente E tem um só que é meu Então eu vou mostrar para vocês Vou dar uma pausa aqui no vídeo e já já eu volto com a caixa aberta Bom, esse é o relatório de pedido O valor do pedido foi R$ 181,53 Essa é a minha caixa Bom pessoal, esse é o vestido Como vocês podem ver Ele é um vestido em malha crepe Cor única Comprimento clássico O valor dele foi R$ 64,90 Ele é o tamanho G Ele vem com a faixa grátis Só que ele não veio com a faixa Ele vem sem a faixa Eu vou mostrar para vocês o modelo Ele vem de alcinha assim, né? Com Com esse corte aqui Que eu achei muito bonito Não sei se dá para você ver direitinho Aí ele vem com esse corte Como se fosse um tomara que caia Porém aqui em cima vem as alças Todo preso Uma malha crepe muito boa Ela estica Tem essa costura aqui no meio E ele vem abrindo assim Todo o godê Ele é muito bonito Muito bonito mesmo A estampa dele É igualzinho que está no catálogo Agora eu vou mostrar a parte de trás Das costas para vocês Aqui é a parte das costas Ele já não vem com aquele corte Tomara que caia aqui atrás Como eu mostrei na frente Vem sem costura nenhuma aqui Nessa parte Aqui no meio Tem essa costura E essa costura aqui Descendo também no meio Da saia Ele é muito lindo Uma estampa muito linda Amei o godê Ele não é muito Ele não é muito transparente Ele pelo menos aqui Não está mostrando transparência nenhuma Eu gostei bastante E acredito que a cliente Também vai gostar A única coisa desse vestido Foi que a faixa dele Não veio Mas ele é muito bonito Vamos para o próximo A próxima peça É um macacão com transpasse Em poliéster Cor única O valor dele foi R$ 76,90 Vou mostrar para vocês Também é de cliente Ele vem com esse corte em V No caso Esse transpasse aqui Espero que esteja dando Para vocês verem direitinho Porque aqui está nublado Está chovendo E a claridade não fica muito boa Para estar filmando Mas eu não poderia Deixar de gravar Para vocês A manga dele É uma manga 3 quartos Ele é muito bonito Estilo social Achei ele muito lindo Me apaixonei por ele Aqui ele vem com essa faixa Ela é solta E sem a faixa Tem essa costura aqui Que também tem um elástico Esse macacão É tamanho G Agora eu vou dar uma pausa E mostrar a parte de trás dele Bom A parte de trás Nas costas É a mesma coisa Aqui da frente A única diferença É que não tem transpasse Nas costas Não tem abertura nenhuma Todo fechadinho Certo? A faixa Como eu falei Ela é solta Você pode usar Com ou sem a faixa Eu prefiro com a faixa E ele é muito lindo mesmo Ele é muito lindo Agora como vocês podem ver O poliéster dele É um pouquinho transparente Porque a etiqueta aqui Dá pra você ver Tá vendo? Pra vocês verem, né? Então eu usaria Com um short por baixo Um short Aquele short que a gente usa Por debaixo da roupa, né? Eu usaria Ele, no caso Fora isso Ele é muito lindo Lindo mesmo Social Muito bonito Agora vamos para o próximo Bom O próximo é meu Esse macacão Eu pedi pra mim Ele é em elanca E em gesse Acetinado Cor única Tamanho M Ele fica disponível No catálogo Na parte de Na parte de plus size E ele Custou R$ 59,90 No tamanho M Então vou mostrar pra vocês Com detalhe Ele vem todo fechado Aqui na frente Com essa manga Ela é mais comprida Não digo que é R$ 3,4 Mas ela é mais compridinha Ele vem com uma costura Aqui no meio Que tem um elástico Na cintura Deixa eu dar um espaço Pra vocês verem melhor Eu amei ele Ele é igualzinho Um catálogo Também E eu amo Macacão Amo vestido longo Eu vou mostrar pra vocês Agora a parte Das costas Viu? A parte de trás Só um minutinho Aqui é a parte Das costas Ele tem Essa abertura Aqui Tipo um V Com essas alcinhas Para amarrar Eu achei muito bonito Ele Muito bonito mesmo Confortável Eu gostei bastante O gesso dele Também gostei bastante Muito bom Pra vocês verem Ele faz que brilha Assim Eu gostei muito Bom pessoal Esse foi o meu pedido Foi um pedido pequeno Como eu falei a vocês Mas não podia deixar De mostrar pra vocês Então se vocês gostaram Deixe o seu like Pra tá ajudando o canal A crescer Um beijo no coração De todos Fiquem com Deus Até a próxima Tchau Tchau